Pessoal, meus melhores, queria dividir com vocês aqui um momento pra mim, né, de realização, né? Eu sei que pra muitos isso é uma coisa até maluquice, a besteira, mas pra mim é uma realização, bicho. Eu tô tatuando aqui o braço, tô fechando o braço, mano. Mando o Gregão, sei que pode tatuagem. Ó o nosso profissional ali, ó. Cara brota, bolo. Cara brota, bolo. Bota pra lá. Tô comendo essa dorzinha aqui, mas tá bonito. Valeu, meu irmão. Tô com saudade de vocês, tem muito trabalho. Valeu, meu irmão. Tchau, tchau.